Ei! Ei! Sobe o som e mexe! Venha com a mole! Ei, mole! E todo ano, na mesma noite, as tartarugas marinhas saem dos seus ovos enterrados na areia morna. Ah, que incrível! E isso é hoje à noite. Elas devem sair do ovo perto daquele monte de areia a qualquer momento. Pai, você disse isso nas três últimas noites que a gente veio aqui. Estamos perdendo os jogos incríveis de Littleton pra ver... areia. Ah, tá bom. Matemática não é o meu forte. Mas a gente tem que ser paciente. Ver tartarugas marinhas nascendo é uma coisa que eu sempre quis fazer. Obrigado por vir comigo, Polizinha. Mas é claro, são tartarugas bebês. Toda espera vai valer a pena quando eu der um abraço nelas. Oh, calma aí, Poli. Aqui diz... Nunca toque numa tartaruga bebê. Encostar nelas interfere no processo de voltarem pra praia adultas pra botar os seus próprios ovos. A gente vai esperar tudo isso e não pode nem encostar. Isso é tortura. É agora! É agora! Elas tão nascendo! Não! Não acho que são as tartarugas. Obrigado pela presença de todos à final de vôlei dos jogos de Littleton. Que comecem os jogos! É hoje à noite? Ah, eu queria ver esse jogo. Poli, olha! Agora os recém-nascidos devem seguir pra praia até chegarem ao oceano. Insano, irmão, corta! Cosmobox Kids defende! Os flamingos de Littleton têm a bola no ar! Essa não! O jogo tá no caminho! A gente tem que ajudar as tartarugas. Eu poderia deixá-las pequenas aqui. Não, a gente não pode encostar nelas, Poli. Se a gente não pode mover as tartarugas, talvez a gente possa mover o jogo. Vai, suba! Você de novo! Eu remarquei o seu evento de rolê desse, tá bom? O que foi agora? Bom, as tartarugas marinhas estão nascendo essa noite e o jogo tá no caminho. Tava pensando se podiam mover a quadra de vôlei de lugar. Só temos que deixar o caminho livre pra que as tartarugas possam chegar ao oceano. Não. Nem pensar. Mas esse jogo tá obstruindo o caminho das tartarugas. Salve, minhas tartarugas! Por favor, acalmem-se. Não podemos mover a quadra só porque vocês não gostam que ela esteja aqui. Vocês têm noção como é difícil agendar algo de acordo com a maré? A gente ouviu que o jogo tá no caminho das tartarugas bebês. Se atrapalhar as tartarugas, não vamos jogar. Oh, Sun Moon! Tá bom, tá bom. Vamos mover a quadra. É! Isso foi fácil. Eles são bem rápidos mesmo. Olha! O caminho pro oceano tá livre! Vão lá, tartaruginhas! É! Muito bem, fãs do vôleibol! Estão prontos para voltar ao melhor jogo de todos os tempos! O quê? Nada de nada não! Ei! O mar fica pra lá! Pro outro lado! Ah! Ah! Mas a gente moveu o jogo! Por que elas tão indo pra lá? Lado errado! Talvez as tartarugas gostem de vôlei. Quer dizer, assistir a Sun Moon em ação é muito legal. Ahá! Recém-nascidos encontram um oceano sendo guiados pela luz da lua refletida na água. Ha! Isso é bem inteligente. Elas devem achar que as luzes do jogo são da lua. É por isso que tão indo naquela direção. Eu acho que você tem razão, Paulizinha. Mas como vamos ajudar essas tartarugas a ver a luz? Quer dizer, a luz, certo? Talvez a gente possa pedir pro Marvin mudar o jogo de lugar. De novo. Não! Eu não vou mudar de novo. Vai! Vocês, por acaso, têm ingressos pra estarem aqui? Não. Não me façam chamar a segurança. E Sunny, corta! E esse é mais um ponto para os flamingos! Oh, pobres tartaruguinhos. Eu tive uma ideia! Se elas seguem a luz, eu acho que a gente pode usar essa luz pra guiá-las até a água. Que ótima ideia, Polly! Esse sim é o lado bom das coisas! O oceano é pra cá! Ei, bebezinhos! Por aqui! Uhul! Deu certo! Agora a gente só precisa chegar até a água. Vai ser mamão com açúcar. Por que suas mães deixaram vocês tão longe da água? Isso vai ser impossível! E a bola foi pra fora! Ah! Cuidado, tartaruguinhas! Vai! Foque de bola! Ufa! A gente precisa fugir desse jogo! Ah, eu tô tão atrasado. Acabei dormindo demais. Leva as tartarugas pra lá! Vai, pocket concha! Vai, super concha! Cara, minhas frutas... Tá bom! É só uma gaivota! E uma coruja! Ih, caranguejos! Uau! Quem diria que tartarugas bebês eram tão populares! Mas elas tão olhando pros bebês como pizza! Olha pra pizza! Pai! Distrai todo mundo! Eu falto já, já! Pode deixar, Polizinho! Xô! Saiam daqui! Saiam! Eu não sou comida! Vai, pocket melão! E esse aqui? Galancia! Ah! E seja lá o que for isso aqui! Ah! E esteja em paz! Vai, super fruta! Ah! Ah! Rápido! Por aqui! Ufa! Estamos quase lá! Por aqui! Pai! Cadê você? Eu tô aqui! Ainda tô me acostumando com esse negócio de ficar pequeno! Isso é um desastre! Ah! Talvez a gente esteja tentando dar um passo maior que as pernas! Tá tudo bem! A gente vai conseguir tirar elas daqui! Vai ser fácil! A gente só precisa voltar ao tamanho normal e carregar as tartarugas e... Pera! A gente não pode encostar nelas! Oh! Isso é muito mais difícil do que eu pensei! Eu só queria ajudar! Mas eu acho que a gente só tá atrapalhando! Eu sei que você quer ajudar, Polizinha! Mas talvez a gente deva deixar a natureza agir sozinha! É isso! As tartarugas sabem pra onde tem que ir sem luz naturalmente! Elas não precisam de mais luz! Precisam de menos luzes! A gente não precisa que o Marvin mova o jogo! A gente precisa que ele apague as luzes! Não se preocupe, boy! Eu cuido das luzes! Fique aqui de olho nelas até elas saírem do buraco e chegarem no oceano! Você tem certeza? O Marvin não vai querer fazer isso! Oh! Eu não vou falar com o Marvin! Eu vou direto na fonte! Eu quero dizer a fonte de energia! Eu vou desligar o gerador! Ótima ideia, pai! Esse não é um trabalho para o papai! Esse é um trabalho para... Pocket! Peter Pocket! Agente especial e protetor das tartarugas! Ok, Agente Pocket! Toma cuidado, hein? Agente... Especial... Peter... Pocket! Qual deles? Bem mais fácil! O que aconteceu? O que aconteceu? Pessoal, nós vamos resolver isso rapidamente! Muito bem, bebezinhos! Uau! Olha as estrelas! Uau! Que sustentável! Ha-ha! Trabalho estrelor-dinário, Agente Pocket! O que está acontecendo? Eu não consigo ver nada! Uau! Hoje é lua cheia! Ei! Quem topa um joguinho à luz da lua? Sim! O jogo está empatado! Cinco a cinco! Ah! Ah! Caraca! Tchauzinho, tartaruginhas! Voltem! Grandonas e saudáveis! Eu perdi! Ah! Elas crescem tão rápido Crescem mesmo Obrigada por me trazer, pai A natureza é super legal Eu tô muito feliz que pude ver isso com você E valeu a pena perder alguns jogos por isso Mas amanhã você vai me levar pra ver o mini-golf Hora de ir pra casa O último a chegar no carro perde Ei, isso atrapaça Não, não tem mais frutos Por favor, socorro E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL